Nós vamos fazer um outro videozinho, vai ser um pouquinho mais duro, um pouco menor, só para a gente trabalhar em continuação, só que agora das páginas 155 e 156 a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a adição e a subtração das frações, tá? Quando a gente trabalha só na subtração de frações, nesse caso aqui de vocês, é bem simples porque nós só vamos trabalhar com a adição e subtração de frações com denominadores iguais, tá? O que significa isso? Se eu tiver a fração 1 terço mais 2 terços, os denominadores são os mesmos. Então, quando você for trabalhar com uma adição ou uma subtração de frações, a primeira coisa que você tem que observar é se os denominadores são iguais. Se os denominadores forem iguais, você mantém ele. Então, se o denominador é 3, o resultado vai permanecer a ser 3 e você só vai fazer a soma ou a subtração dos numeradores, tá? Então, 2 mais 1, 3, a fração seria essa daqui. Para a subtração, a mesma situação. Oitado menos 2 e oitado. Primeira coisa que eu observo, denominadores. São iguais? São. Vou manter esses denominadores. Então, aqui permanece o denominador 8. Vou fazer a subtração apenas dos numeradores. Então, 5 menos 2, 3. A subtração resultante, 3 oitados. Então, para a página 155, na verdade, a 156, porque você vai fazer a 155, só uma explicaçãozinha, novamente, que não ia mais ser feita. A 156, você tem que fazer a soma ou a subtração, que vieram o caso ali. E, depois, quando você chegar no resultado final, você vai ter que encontrar uma fração equivalente irredutível. Como já expliquei em outras aulas passadas, onde a gente encontrar uma fração equivalente, você tem que multiplicar ou dividir uma fração, tá? Só que aqui o exercício pede uma fração equivalente irredutível. O que significa uma fração equivalente irredutível? Irredutível é a menor fração que pode existir. Você não consegue mais dividir. Para encontrar uma fração irredutível, a gente pega a fração maior, vai dividindo ela, até você chegar em uma situação em que não seja mais possível encontrar uma fração menor. Vai haver situações em que isso não é possível. Por exemplo, se a gente pegar a fração 3 oitados, ela já é uma fração irredutível. Porque eu não consigo reduzir essa fração a uma fração maior, menor que ela. Agora, se a gente tiver, por exemplo, uma fração 2 quartos, eu consigo encontrar uma fração que seja menor. Basta a pessoa observar que o 2 e o 4 são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir esse número por 2 e esse por 2 também. Lembrando que, para encontrar a equivalência, você só pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Eu não posso dividir o numerador por 2 e dividir o denominador por 3, por exemplo. Nesse caso, você não encontrará uma fração equivalente. Dividindo aqui por 2, o 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 dá 2. Essa fração metade já é uma fração irredutível. Porque eu não vou conseguir encontrar uma fração menor do que ela. Então, nos exercícios sugeridos, você vai ter que fazer a soma ou a subtração, como que vier ao caso. Observando os denominadores, que são iguais. Repete, trabalha apenas com os denominadores. E, quando chegar ao resultado final, você vai ter que encontrar a forma irrepetível dessa fração. Ou seja, você vai ter que encontrar a menor fração possível que seja equivalente a esse resultado encontrar. Tá? Então, é só você fazer isso, fazer a soma. Mesmo se você tiver 3 parcelas, né? No exercício, lá vai aparecer uma adição de frações com 3 parcelas. A gente usa aqui 1 terço, mais 2 terços, mais 3 terços. Você vai fazer a mesma coisa. Vai observar os denominadores, repete e faz a operação apenas com os numeradores. Se encontrou o resultado final, se for possível, porque vai haver casos e não vai ser possível, você vai encontrar uma fração equivalente e redutível. Ou seja, a menor fração possível. Tá bom? Tchau, tchau.